A Polícia Civil está alertando a população para um novo golpe que está sendo aplicado aqui no Estado. Pessoas estão oferecendo vagas de emprego com salários atrativos, mas que na verdade, como eu disse, não passa de um golpe. O Estevam Limana, direto de Blumenau, no Vale, tem mais informações pra gente, né Estevam? Boa noite. Olá, Eudiane, uma boa noite pra você, uma boa noite pra quem nos assiste aqui no Indê Notícias. Então, para se prevenir esses golpes, a Polícia Civil alerta para que as pessoas não efetuem nenhum tipo de transferência bancária e nem PIX para contas desconhecidas. E também que não aceitem nenhum tipo de emprego que pague além daquele valor que é praticado pelo mercado e fique desconfiado com propostas com valores muito altos. Os golpes consistem no envio de mensagens pela internet para os celulares de pessoas que as pessoas vão poder ganhar, então, ali 500 reais até 5 mil reais trabalhando de em casa, fazendo somente algumas funções. Para isso, é exigido que a pessoa faça inicialmente uma transferência bancária para que o dinheiro possa ser transferido posteriormente. Só que o golpe não para por aí. As transferências aumentam, o valor fica mais caro e os golpistas intensificam as mensagens para as pessoas que são alvo. O delegado da Polícia Civil, Wesley de Souza Costa, explica melhor pra gente o que vem acontecendo com esses golpes. Eles prometem às pessoas lucros fáceis para trabalhar em casa. Especificamente, dizem que as pessoas teriam que efetuar um pagamento via PIX para o recebimento de alguns valores, para o recebimento de alguns objetos. Contudo, dizem que esses objetos não seriam encaminhados e que o valor seria estornado, devolvido, com algum lucro que variava entre 50% e 100%. Nos primeiros depósitos que a vítima vai fazendo, esses valores realmente são devolvidos, dando credibilidade para os autores desse crime. Então, em seguida, os estelionatários solicitam que as pessoas façam depósitos maiores, de valores de 800, 900, mil reais. E após diversos depósitos, esses não são restituídos nem mesmo no lucro, isso se trata de um golpe. Então, os estelionatários passam a bloquear essas pessoas e não mais fazem a devolução do dinheiro. Só para termos ideia do impacto destes golpes, a delegacia da Polícia Civil de Xancherê registrou, nos últimos dias, dois boletins de ocorrências de um golpe parecido como este. O prejuízo foi de 15 a 30 mil reais para algumas pessoas. Hoje, eu mesmo recebi mensagens no meu celular pessoal de golpistas oferecendo um valor entre 200 e 600 reais para realizar, a responder alguns questionários em apenas 10 minutos, após confirmar todos os meus dados bancários e também efetuar uma transferência a PIX para começar a trabalhar. Eu volto com você aí no estúdio, o Gianni sempre lembrando que dinheiro que vai fácil, volta fácil.